Azulinos e Azulinas, no programa de hoje vamos falar sobre a saga do Dragão Azul no Campeonato Brasileiro de 2019. Com vocês, o programa Bola pra Frente! Bem, depois de uma campanha medíocre no Campeonato Sergipano de 2019, o Dragão começou mal a sua campanha no Brasileirão, perdeu em casa para o Sampaio Corrêa por 2x0. Logo depois, viajou para Ceará Mirim e mais uma derrota pelo mesmo placar, 2x0, desta vez para o Globo. De volta a Aracaju, o Dragão conheceu a sua primeira vitória, derrotou o ABC por 1x0. O placar foi magro, mas serviu para dar um novo ânimo, não só para os jogadores, como também para a sua torcida. A confiança, então, foi para a Imperatriz e seu primeiro empate, 0x0 contra o Cavalo de Aço. Na quinta rodada, não passou de mais um empate, desta vez contra o Náutico, aqui em Aracaju, pelo score de 1x1. Veio, então, o Botafogo e nossa única goleada no Campeonato, 3x0 em cima dos Alvinegros Paraibano. A torcida do confiança achou lindo golear o Belo. Viajamos, então, para Recife e fomos derrotados pela Cobra Coral por 3x1. Confiança jogou bem, não merecia ter perdido para o tricolor pernambucano, mas futebol tem dessas coisas. Em Campina Grande, uma vitória de 3x1 contra os donos da casa já mostrava para os torcedores azulinos que tínhamos um time para brigar para passar de fase. A prova de fogo mesmo veio contra o líder isolado do primeiro turno. O ferroviário veio cheio de arrogância para cima do dragão. Até musiquinha saiu no avião. Mas o nosso dragão não teve pena e cuspiu fogo derrotando o líder do campeonato por 1x0. Então, segundo turno e no primeiro jogo fomos a São Luís do Mareão. Num jogo em que o confiança merecia sair com a vitória, um empate em 1x1 veio com sabor de derrota. De volta a Aracaju, o gigante operário derrotou o globo pelo placar de 2x1. Confiança entrava de vez na briga pela classificação. Viajamos então para Natal e nos preparamos para uma batalha, a Guerra do Frasqueirão. O ABC vetou a entrada dos torcedores azulinos lá no Frasqueirão. O dragão jogou sem o apoio de sua torcida e mesmo assim, contra tudo e contra todos, o dragão venceu o ABC por 2x1. De virada e de quebra jogamos o ABC para a lanterna do campeonato. Contra o Imperatriz, tudo deu certo para os azulinos. Vencemos e convencemos. 3x1 para o gigante operário. Ainda foi pouco. Poderia ter saído mais uma goleada. Lá nos aflitos, com o campo todo e lamaçado, o dragão mesmo saindo na frente, perdeu para o Náutico por 3x1. Já em Jampa, o Belo fez bonito e nós saímos feio na foto. 2x0 para a equipa para a Ibana. Fez com que o Confiança se abastasse do líder no campeonato. Agora o Sampaio Corrêa. Um jogo decisivo contra o Santa Cruz. Temos que vencer. Era um concorrente direto pela classificação. O empate 1x1 com gosto amargo de derrota. Perdemos um gol feito no último minuto da partida. Esses dois pontos perdidos, dentro de casa, poderia ter feito falta. Recebemos o 13 dentro de casa. Venceu o Lanterna em nossos domínios não parecia ser uma tarefa difícil. O nosso triunfo colocaria o dragão na próxima fase da competição. Mas, por incrível que pareça, o Confiança perdeu sua segunda partida dentro de casa nessa competição. 1x0 para o 13. Fomos então para a Fortaleza com a obrigação de vencer. O empate até nos serviria. Mas, para nos classificar, teríamos que ficar dependendo de outros resultados. Não vencemos. Mas, milagres acontecem. Os outros placares dos nossos adversários foram todos a nosso favor. E o Confiança passou para a segunda fase. Vieram, então, os mata-mata. Pegamos o Ipiranga, que foi o líder da primeira fase no Grupo B. A imprensa local, lá de Erechim, dava como certa a subida do time gaúcho. Não conheciam a força do nosso dragão, nem a fé do nosso torcedor. E, muito menos, a determinação dos nossos atletas. No jogo aqui, em casa, dominamos o tempo todo e criamos inúmeras oportunidades. O Confiança venceu apenas por 1x0. No jogo de volta, o Confiança, com alguns desfaltos, jogou pelo empate. Mas, aos 20 minutos do primeiro tempo, o Ipiranga soltou o grito em pleno 7 de setembro. 1x0 para a equipe de Erechim. Mas, no futebol, é assim. Quem grita por último, grita melhor. E, aos 39 minutos do segundo tempo, Renan Gorni soltou o grito da garganta do torcedor azulino. 1x1 foi o nosso grito do Ipiranga. O suficiente para o dragão subir para a Série B. A chegada dos atletas em Aracaju foi marcante e entrou para a história. Milhares e milhares de torcedores foram ao aeroporto recepcionar os nossos heróis. Dois trios elétricos fizeram a festa da Nação Azulina. A Praia de Atalaia parecia um formigueiro de tanta gente que estava lá. Tinha até turista perguntando se era micareta na cidade. Veio, então, as semifinais. O Confiança teve alguns problemas para enfrentar o Sapaio Corrêa. O goleiro Genivaldo estava em tratamento e Amaral também estava no DM. Ari Moura sentiu dores musculares e era dúvida para a partida. O Batistão estava lotado. Era grande a chance de um time sergipano disputar uma final do Brasileiro. O time azulino entrou tenso e o Sapaio Corrêa se aproveitou do nervosismo dos nossos atletas e nos contra-ataques nos venceu por 2x0. Na partida de volta, a equipe maranhense jogou com o regulamento debaixo do braço. No contra-ataque, derrotou mais uma vez o Confiança, desta vez pelo placar mínimo de 1x0. Fim do campeonato para o gigante operário. Mas o principal objetivo tinha sido alcançado. O Confiança subiu para a Série B. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado. Quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. Para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam. Nos ajuda a tornar o Confiança um time cada vez mais forte. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.